Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Uuuuh, se você tá maluco já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal da DAS, se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 5 mil mano, e o rumo agora é 6 mil mano, é 7 mil, é 10 mil, é dominar esse YouTube gente Então galera, não esquece que o Rafa não tá jogando com todos os periféricos da DAS, inclusive com um headsetzinho que eu recomendo É o ultra leve, é o vulgo FT3 da DAS mano, de sério, tem um review, tem um unboxing dele, o Rafa usa pra tudo Gente, parece que tu tá sem nada, tô usando a cadeirinha Galaxy Thunder RGBzona, linda demais Teclado Gamer Rapid Fire FPS Pro e o meu mouse Gamer Ares com 12 mil de DPI né Então gente, dito isso, segue a gente no Instagram aparecendo aqui basicamente oficial das de arroba Rafa Nunes Que tem muita novidade por lá, beleza? Dito isso, agora sim, partiu pra gameplay Galerinha, eu vou jogar Polybreed, é o que tu constrói literalmente mano Constrói ponte mano, com um dinheirinho ali e ela não pode, não pode cair, isso que eu ia falar mano Ah tá, agora sim, agora a ponte não vai cair né Rafa Cara, são vários níveis, tá ligado? A gente tem que vir Ó, beleza? A gente vem aqui ó, e E a gente vai lá Ah, olha que ponte bonita Ponte Ahn Eu acho que agora foi papai Vamos ver Porra, não cai moleque Ah gente E eu tenho, tipo, o máximo que eu posso gastar ali, por exemplo, é 3.200 mano Se eu gastar mais já era Meu Deus do céu 10 anos pra eu conseguir fazer Vai cair tudo Cara, é complicado mano Vou te dizer hein Será que vai? Eu acho que não hein Caraca mano, não é que segurou Cara, é um jogo pra te pensar galera Hum, entendi Entendi, entendi, vamos lá ver Tá, passou de boas E o navio Caracoles Pensei que ia bater Eu acho que dá com um pouquinho mano Vai deixar eu sozinho, tá ligado? Tipo, ah, se vira aí Ele vai passar Ah, ainda vai passar a moto Entendi Verba ilimitada Ah, não mano Como assim? Eu me matei Derrota Obrigado Tá, tá Cara Eu quero um modo freestyle Nossa senhora É o tutorial mano Realmente era o tutorial Agora Agora é cego Não tem ajuda Agora é cada um por si Tá ligado? Agora não cai Mas a nossa verba Foi lá pra cima Entra novamente Cara, só assim não vai Aí mano Óbvio que vai Ainda a gente economizou dinheiro Aqui, ó Você tá maluco Tá Tem que ir os dois, né? Tá, tá Vai dar ruim Vamos fazer bonitinho E vamos lá, gente Eu acho que vai dar ruim O cara é profissional, velho Ainda conseguimos uma verba, ó Superou a expectativa Gente, deixa o like Se tu já jogou esse jogo Se você é É uma musiquinha bem Bem legal, mano Ó, verba Dez mil reais Materiais madeira Eu não posso passar Essa verba, tá ligado? Se o cara é profissional O cara é profissional, né mano? Não consegue, né? Não Eu tenho como clicar aqui E falar Eu não quero mais você Ah, cara Devia ter Eu acho que tem Eu que não sei, tá ligado? Cara, já passei da verba Na verdade Vamos tentar sim Vamos tentar sim Cara, não sei Cara, eu acho que Eu acho que eu não preciso Reforçar ali, né? Talvez esteja errado Cara, simetria, gente Simetria A gente vê por aqui Vamos tentar 7800 Por que, mano? A minha ponte Ela não fica Acabei de matar A família, gente No jogo, tá? De brincadeira Não cai O ponte O que é isso, velho? Eu só quero saber Se vai, galera Cara, é que é assim Ó Ó Só um Só um Ó Cagou Caiu Tenta novamente Óbvia Ó, mas é óbvio Mas foi Não Tamo perto Mas bah, né? Acima da venda Não, não, não Vamos, vamos Vamos que a gente tá quase Deu certo Tem alguma estrutura Que talvez não seja aqui Ah, eu sou obrigado A botar esse negócio aqui Sou, né? Por que que dá? Não sentir firmeza Não sentir firmeza Ai Ai Não Tá quase, moleque Eu não acredito, velho Cara, se não for agora Eu não sei Ai, passou Nossa senhora Gente, passou Passou I don't know Próximo nível É o micro-ônibus Mas a gente já jogou muito Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece No Instagram da Dado E no meu, né? Então valeu, falou E fui